Uma tentativa de fuga fez com que policiais saíssem de Londrina atrás de um caboclo que passou na contramão, que atravessou o sinal vermelho, que roletou no cruzamento, que foi embora e só foi parar em Biporã. Sabe por que ele parou? Porque lá em Biporã tinha uma laminha na pista e o cara pumba, foi pros quiabos, caiu. Não se machucou tanto não, e se fosse um trabalhador, garanto pra você que tinha sofrido um trauma de crânio, estava internado em estado grave no HU ou tinha arrancado uma perna do peão, né? O carinha não, não fez nada. Detalhe, ele não tinha passagens pela polícia, mas diz que no trajeto os policiais viram ele jogando alguma coisa. As margens da rodovia, o que ele estava jogando, os policiais não conseguiram identificar. Mas cara, essa moto aqui vai ter tanta multa que eu não sei não se vai dar pra tirá-la de lá, viu? Policiais militares saíram em patrulhamento pra localizar e pegar o indivíduo que deu um pinote da polícia. Ele saiu aqui da região norte e foi até em Biporã. A equipe do choque tentou fazer a abordagem a um suspeito que estava de motocicleta ali no bairro Vivi Xavier. Dali, eles foram parar lá na cidade de Biporã. O homem fugiu desesperado, hein? E no caminho, na sua motocicleta, que tinha ali uma caixinha de iFood, dessas entregas de delivery de comida, né? Ele foi dispensando alguma coisa. Foi jogando pra fora, foi jogando pra fora e o acompanhamento não parou. Foi somente lá na cidade de Biporã, na avenida daquela cidade, que esse homem caiu, escorregou ali, né? Com o seu veículo e caiu no meio da rua. Ainda estava uma forte chuva. Devido àquela chuva, os policiais levaram esse rapaz, esse suspeito, até a companhia ali da polícia militar. Ali fizeram a checagem, a verificação, e ele não tinha, a princípio, nada de irregular. A motivação seria, então, ele ter dispensado algum flagrante. Não se sabe. Desconfia-se que seja drogas ou outro tipo de ilícito. Mas, diante da desobediência, foi lavrado um termo circunstanciado e, devido às infrações de trânsito cometido por esse rapaz, a sua motocicleta ficou apreendida ali e vai ser encaminhada para o pátio do Detran. Então, esse rapaz vai responder um termo circunstanciado e, nesta oportunidade, colocou em risco a sua vida, a vida dos policiais militares e, por pouco, não causou um acidente. Passou em vários locais na contramão? Vários locais, furou a preferencial, furou os semáforos e ainda transitou na contramão. Imagina a quantidade de notificações que esse rapaz levou. Se fosse preso, eu acredito que o prejuízo não seria tão grande como essas que vai receber pelos autos de infração que foram lavrados.